Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Que alegre estava aquela tarde No dia em que te conheci Sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo É que me namorei de ti Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Tu foste embora Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Não sei por que te afastas de mim